Uma discussão mais larga, com uma roupa e tempo. Na final, nós temos um buraco com a lei aqui. Nós queremos a discussão que acaba, mas nós vamos lá para negociar. É um interesse mais bom. Nós temos uma discussão sobre o lado. Nós vamos lá para o que é o próximo step. Antes, nós temos uma discussão. Com a ministra de Aruba, nós não precisamos de obrigar em que protestam e vão de protestas. Nós estamos em, nós vamos de acordo com o turma e o PPP da lei. Nós não temos três condições. Nós vamos de acordo com dois, pelo menos, por uma negociar de três. Nós não conseguimos. Nós vamos de acordo com o turma e o protesto. Nós aceitamos. Então, o que acontece? E depois, nós temos uma carta de contesta. Muito obrigado. Que saiba que nós porvivemos com ele. A carta é que nós vamos de acordo com o presidente. Para o parlamentário, mas, com a pista que não ganha, com quem 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 não ganha, É mesmo por ter uma nota de G, e é por sacar a sua conclusão. Vou perguntar-me, de qual é o secretário do Estado, Alexandre Van Huffelen, a declarar, um meio de comunicação na Aruba, com a Aruba, há três condições. Eu não sei, senhor presidente. De mim, a gente pensa, que o René disse, talvez não está dominar a matéria, talvez ele não conhece o dossiê, talvez ele não conhece o dossiê, talvez ele simplesmente faça o que é que faça. Na final do dia, a Holanda, a Reiki, com o governante, que não está confiando tanto aí. Então, aqui na hora, está para cada quem saca a sua conclusão, e a carta não está guardando para nós, ter uma coisa, antes, talvez, nos polêmios de discussão, que o Drume também, nos vai fazer parte de verdade, riba e conteúdo, de qual se trata a Laft, Supervisão, e finanças generales da Aruba. Música 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 Obrigado.